Música Oi, tudo bom? Bom, meninas, hoje eu resolvi gravar um vlog pra vocês, eu tô indo pro evento da Sephora lá no Iguatemi, que tá inaugurando, é a segunda Sephora aqui em Porto Alegre, a primeira foi no Barra, tinha o stand da Sephora no Iguatemi, mas só vendia os produtos da Sephora, da Sephora mesmo, né, não vendia os outros, e agora vai inaugurar a loja, eu tô indo lá e vou mostrar tudo pra vocês. Música Oi, gente, eu cheguei aqui no Iguatemi, tô vindo lá pra inauguração, e depois eu mostro as coisas da Lenda, oi! Música 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 E nós finalizamos o evento, tava muito legal, vou mostrar tudo pra vocês, com o cara abertulado, ele é muito baixinho, acho que ele vai ser muito mais alto do que ele mostrou a sério, também não é tão baixinho, não é muito, mas achei que ele fosse ser muito mais alto, e ele não é tão mais alto, mas ele é bem bonito, e agora a gente vai comer alguma coisa, Música Música Oi meninas, eu cheguei em casa, o evento tava incrível, tava muito legal, olha, a loja é maravilhosa, tipo sonho, sabe, eu falei que eu queria que minha penteadeira fosse dentro da Sephora e tipo todos os produtos de mesa e minha disposição, então eu sou incrível nessa, a gente, de todo mundo, mas não é só meu, mas tava muito legal, a gente ganhou até umas garrafinhas, da loja, ganhamos um, um kitzinho com brinde, que eu já mostrei pra vocês, vocês que vão estar aí no blog. Conheci a Lari, que apareceu aí no blog, eu vou deixar o blog, eu vou deixar o canal dela no box de informações, muito querida, amei conhecer ela. Enfim, o evento estava muito legal, a gente foi super bem tratada, quero agradecer muito ao Iguatemi e a Sephora pelo convite desse evento incrível, que eu amei muito ter participado. Enfim, é isso. Agora eu vou tomar um banho, já estou aqui no meu óculos, vou tomar um banho, descansar e vou fazer o post do evento no blog para ver se eu libero hoje amanhã. Estamos aqui reunidos agora, assistindo a abertura das Olimpíadas e vamos ver como é que vai ser. Gente, estou aqui acabada depois do evento de hoje, que estava bem bom, mas me cansei horror, estou morrendo de dor nas pernas e a gente estava assistindo a abertura das Olimpíadas, que estava muito bonita, inclusive me surpreendeu muito, já não esperava tanto do Brasil. Você esperava, pai? Nós somos um povo muito alegre e que... Ser brasileiro não existe nunca. Sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro e nós temos que mostrar para o mundo que é que nós não somos piniquinhos. Nós não somos índios. Entendi. Muito bem. Obrigada por você deixar o nosso. Foi muito útil aqui no meu canal. De nada. Volte sempre. Nunca volte atrás e nunca perca a ferro. Fiquem com essa mensagem de vida para vocês levarem aí para sempre. Então é isso, gente. Acho que agora já vou dormir, vou assistir um filme e depois vou dormir. E, gente, no fim eu acabei não fazendo nada hoje. Já são umas quase quatro horas e eu estou saindo de casa agora. Eu não fui para o meu curso de inglês e eu fiquei fazendo post para o blog mais cedo. Inclusive eu já liberei, que é do evento de ontem. E agora a gente vai sair. Acho que vamos numa feira que está tendo aqui em Poblá. Então qualquer coisa eu mostro mais para vocês. E nossa, o saldo está estourando, né? Não para. Acho que a gente está escolhendo docinho e salgadinho para o aniversário da sua avó. Eu vou fazer aniversário amanhã. E a gente vai ir? E você vai comer doce lá? Sim. A gente chegou aqui agora na feira, que é a Fashion Outlet, eu acho. Poa. Fashion Poa Outlet, alguma coisa assim. Que é aqui no Beira Rio, no estacionamento. Vai ser ali atrás. E a gente vai lá conferir o que tem que ser alguma coisa boa. Uma coisa para o almoço. Olha lá. Está chovendo horrores. A gente veio da feira agora. E ai, não achei nada de interessante. Não comprei nada. O pai comprou um elefantinho de colocar na estante. Mas a gente não comprou nada de mais. E compramos comida. Compramos burrito mexicano. Depois eu mostro para vocês. Para a minha mãe, como é isso que vai comer? Tem um sanduíche? Não, mas em mim, olha aqui. Nossa, cheguei em casa agora. Estou acabada. A gente pegou uma chuva ainda. Estou com dor nas pernas, mas foi legal. A gente foi na feira, depois a gente foi no shopping, fez lanche. E agora, tudo o que eu quero é descansar, tomar um banho, assistir TV, ver um filme e dormir. Então, eu acho que agora eu não vou mostrar mais nada para vocês. Amanhã é aniversário da minha avó. A gente vai lá visitar ela. Amanhã a gente conversa mais um pouco. E agora eu vou tomar banho e depois eu vou comer um burrito que a gente comprou lá na feira. que tinha um food truck do Pueblo, que é um restaurante mexicano aqui de Porto Alegre. E a gente comprou burrito para trazer para jantar. Então, é isso. Até mais. Gente, realmente, domingo é o dia oficial da Priz. Eu apoio essa calça. Eu não fiz nada. Já são quase 4 horas da tarde. Eu só assisto série, assisto vídeo no YouTube, edito vídeo. Mas, tipo, sigo aqui na cama. Na verdade, agora já me arrumei com uma casinha básica que a gente está indo lá no aniversário da avó. Ela está fazendo 85 anos. E a gente vai... Vai lá comemorar. E... Enfim, qualquer coisa eu mostro mais para vocês. Mas, realmente, 4 horas da tarde e eu não fiz nada. Estou aqui... Com esta cara do sono. Domingo é domingo, né? Domingo. Que horror. Enfim, a gente vai lá agora. Olha que eu tenho mil coisas para falar. Quando eu ligo a câmera, eu não sei o que dizer. Que bom, né? Assim, eu vou... Assim... Vamos... Vamos. Enfim. Então tá, gente. Conta para as maçãs para vocês. Agora a gente vai... Vou comer bolo. Comendo assim. Sobretinho. Isso fica lá do bom no aniversário, né? Bom, eu amo aniversário, mas... Parte da comida, que nem Natal. Eu vou no Natal. Porque é comida de Natal e festa junina. Comida de festa junina. Espírito de gordo, né? Você nunca vai comer. Enfim. Oi, né? Vamos comer pipaca. Mas a minha mãe dá pra fazer pipaca. Gosto de tomar chimarrão e comer pipaca. Gosto de tudo. Gosto de tudo isso. Gosto de tudo isso. Mas, Guilherme, eu gosto de ir lá na vovó. Tu guarde lá na vovó? Gosto de olho e até cita na cita. Ensuco. Ensuco com jogadinho. No fim, eu não encerrei o vlog ontem. Hoje já é segunda-feira. E eu vou encerrar ele por aqui. Antes, eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei. Eu comprei uma faixinha na pente fino. Olha que coisa mais fofa. Ela é pra usar quando vai fazer maquiagem, né? Principalmente quando for gravar tutorial de maquiagem e tal. Pra prender o cabelo e poder maquiar sem ficar com o cabelo no rosto. E outra coisa que eu comprei que eu amei muito foi isso aqui. Que ele é... Vem nessa caixinha assim. E ele é um... Um... É pra prender, né? O celular quando for gravar e tal. E eu achei ele muito bom. Tu fixa onde tu quer e baixa essa abinha aqui. E ele fica bem presinho e prende com essas ventosinhas o aparelho. Então, eu achei que vai ser bem legal quando for gravar vlog e tal, né? E quiser ficar conversando com vocês, eu coloco vocês aqui preso onde eu quiser. E é muito mais fácil. Essas foram as duas comprinhas, né? Que eu fiz no final de semana. E esse foi o vlog, né? Do meu final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Teve inauguração da Sephora. Teve aniversário da minha avó. Passeio no shopping. Enfim. Foi bem... Bem diversificado, assim. Eu gostei bastante. Então, eu resolvi gravar e dar um vlog pra vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Continuem acompanhando o canal. Que eu posto vídeo toda quarta-feira. Então, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se tu ainda não é inscrito. Deixar um like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram. E que me ajuda muito na divulgação. E me acompanhe nas outras redes sociais. Beijocas. E até mais. Tchau.